Estão abertas até 2 de agosto as inscrições para as vagas que não foram ocupadas do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC. Nesta etapa, não é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Basta ter concluído o Ensino Médio entre 2012 e 2014, independentemente da data de emissão do certificado. A inscrição deve ser feita no site do programa e a matrícula confirmada na instituição escolhida para não ser cancelada.